O que é que é duro aqui? O que é ela dançando na luz? Ela gosta daquela água assim? Não pode não Aí a gente pega a marca e ela fala Eu sei que ela fosse falar e eu falo não Olha lá Deixa eu ver como está aí o esquema Ninguém olha pra mim Nooooooo Olha a cara Ah tá vendo o patatá? Ah menina vendo o patatá né? Nem pisca Olha esse patatá Olha o bagulho cheio Amagando o sopato lá não vai Vamos lá Agora Vamos lá Falouca 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 Falou! O que é o que é o que é o que é?